Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A igreja vive esta semana privilegiada a oitava da Páscoa Estamos para terminá-la, mas ao mesmo tempo o ambiente de Páscoa vai acompanhar-nos durante 50 dias até a festa de Pentecostes Preparamos-nos para viver o domingo E o nosso ponto de partida é o fato de que muitas pessoas têm medo da vida, das responsabilidades, dos desafios não sabem como enfrentar as eventuais novidades ou problemas existentes E nós somos chamados, por Deus e pela sua igreja A estar diante daquele que é o Senhor, o que morreu e ressuscitou E diante dele podemos enfrentar todas as dificuldades É aquele que no livro do Apocalipse diz, eu sou o primeiro e o último No início desse livro, João, o vidente, faz a experiência da presença do Senhor Jesus No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem Vestido com uma túnica comprida e uma faixa de ouro em volta do peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada Igual a neve, seus olhos eram como chama de fogo Seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol E a sua voz era como o fragor de águas torrenciais Na mão direita tinha sete estrelas De sua boca saía uma espada afiada de dois gumes E seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro e o último aquele que vive Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre Eu tenho a chave da morte e da morada dos mortos Uma cena celeste, essa que ouvimos Que confirma uma outra terrena Mas igualmente verdadeira Vivida pelos discípulos de Jesus no dia da ressurreição Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas Por medo dos judeus Jesus entrou e pôs-se no meio deles Disse a paz esteja convosco Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor No centro está Jesus vivo E as duas cenas têm lugar no primeiro dia da semana Que nós chamamos domingo Este é o espaço de vida da comunidade cristã Que se reúne na fé Para o encontro com aquele que é O Senhor e Salvador O primeiro e o último O único que pode dar sentido à existência humana E apontar-nos a estrada Da eternidade feliz Por isso a igreja privilegia o dia de domingo Valorizado desde os tempos apostólicos Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25 Não abandonemos as nossas assembleias Como alguns costumam fazer Antes procuremos animar-nos mutuamente Tanto mais que vede o dia aproximar-se Quando a igreja se reúne para a Eucaristia de domingo Tem como preparação o antes O anúncio de Jesus Cristo Chamado o querigma O encontro com Cristo Que dá origem à iniciação cristã Este encontro ensina o documento de Aparecida Deve-se renovar constantemente Pelo testemunho pessoal Pelo anúncio do querigma E pela ação missionária da comunidade O querigma Não é somente uma etapa Mas o fio condutor de um processo Que culmina na maturidade do discípulo de Jesus Cristo Sem o querigma Os demais aspectos deste processo Estão condenados à esterilidade Sem corações verdadeiramente convertidos ao Senhor Só a partir do querigma acontece a possibilidade De uma iniciação cristã verdadeira Evangelização e catequese Resumem a formação do discípulo missionário de Cristo O que é prévio à celebração da Eucaristia e dos sacramentos Depois Tendo celebrado o mistério e a presença de Cristo Aquele que é o primeiro e último O princípio e o fim Alfa e ômega Faz-se necessário Praticar o que se crê E aquilo que se celebra Toda a vida cristã É então marcada Com o sigilo O selo A marca Do Senhorio de Jesus Cristo A leitura dos atos dos apóstolos Oferecida pela igreja E buscada por todos nós cristãos Durante o tempo pascal Testemunha o crescimento Dos que aderiam ao Senhor pela fé Uma grande multidão de homens e mulheres Será então possível perceber Nos atos dos apóstolos As características dos cristãos De ontem E de hoje Como se caracterizam os cristãos Você e eu A vida cristã se fundamenta No reconhecimento de Jesus Cristo Como Deus e Salvador Não existe fora dele Qualquer esperança ou sentido de vida Sua palavra de vida é reconhecida Como fonte para todas as decisões Torna-se norma de comportamento Gera uma nova cultura Estabelece limites morais E ao mesmo tempo Escancar as portas da liberdade E da felicidade Garimpando os textos das cartas de São Paulo É possível encontrar pérolas Como a que se segue Tirada da carta aos Efésios Tendo vós todos rompido com a mentira Que cada um diga a verdade ao seu próximo Pois somos membros uns dos outros Podeis irar-vos Contanto que não pequeis Não se ponha o sol sobre vossa ira E não deis nenhuma chance ao diabo O que roubava não roube mais Pelo contrário Que se afadigue num trabalho manual honesto De maneira que sempre tem alguma coisa Para dar aos necessitados De vossa boca Não saia nenhuma palavra maliciosa Mas somente palavras boas Capazes de edificar E fazer o bem aos ouvintes Não entristeçais o Espírito Santo de Deus Com o qual fosses marcados Como por um sinal para o dia da redenção Desapareça do meio de vós Toda amargor e exaltação Toda ira e gritaria Outrages e toda espécie de maldade Pelo contrário Sede bondosos e compassivos Uns para com os outros Perdoando-vos mutuamente Como Deus os perdoou em Cristo Para anunciar Jesus Cristo aos outros A luz da Páscoa de Cristo Primeiro anúncio E a primeira mudança Ocorrem dentro de cada cristão ou cristã Depois tornamos-nos propagadores Da mesma verdade que liberta Tendo ouvido a palavra de missão Dita aos primeiros discípulos Que continua a ressoar Nas sucessivas gerações de cristãos A paz esteja convosco Como o Pai me enviou Também eu vos envio Mudará então o trato com os bens da terra Com o desafio da comunhão dos bens O trato com o dinheiro As relações familiares e sociais Perseverai no amor fraterno Não descuideis da hospitalidade Pois graças a ela Alguns hospedaram anjos sem o perceber Lembrai-vos dos presos Como se estivessem presos com eles E dos que são maltratados Pois também vós tendes um corpo O matrimônio seja honrado por todos O leito conjugal sem mancha Pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros Que vossa conduta Não seja inspirada pelo amor ao dinheiro Contentai-vos com o que tendes Porque ele próprio disse Eu nunca te deixarei Jamais te abandonarei Desafiador Dizemos Possível Com a graça de Deus sim Com aquele que é Senhor Primeiro e último Princípio e fim Nós queremos Com essas palavras Responder A uma pergunta Como deve ser o cristão Depois da Páscoa de Cristo A Sagrada Escritura Nos oferece Um roteiro de vida Todos percebemos Que a proposta cristã Entra em todos os campos Da vida humana Sejamos capazes De dar essa resposta Permaneça conosco Estamos de volta Daqui a pouco Continuando a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste final de semana Celebramos a festa Da divina misericórdia Nossa arquidiocese Costuma valorizar Muito esta celebração Nosso Senhor Depois da sua ressurreição Manifestou seus discípulos Desejando-lhes a paz Soplando sobre eles Para receber o Espírito Santo Dando-lhes a missão De serem portadores Do perdão Da misericórdia de Deus Naquele momento Tomé não se encontrava Uma semana depois Estava também Tomé Junto com eles E ali Nosso Senhor Está junto de Tomé Pede que ele Faça a experiência Profunda da fé Portanto Essas duas Aparições Que são narradas No evangelho Que ouviremos amanhã Nas santas missas Nos colocam Diante de vários Assuntos Muito importantes Como também Fomos ajudados A entender Na primeira parte De nossa conversa Neste sábado Mas nós Temos uma grande Alegria De celebrar Esse título Que foi dado Ao segundo Domingo da Páscoa Domingo da Misericórdia Título que foi dado Pelo Beato Papa João Paulo II O Santo Padre O Papa Francisco Desde o primeiro Momento Mostrou Uma linha Do seu pontificado Perdão Misericórdia Diálogo Paz Relacionamento Com as pessoas Portanto Celebrar a festa Da misericórdia Amanhã É uma ocasião Privilegiada Para nós também Em nossa Igreja de Belém Entrarmos em Sintonia Com essa Perspectiva De abertura De diálogo Que já caracteriza O pontificado Do Papa Francisco É assim que queremos Viver o domingo De amanhã Festa da Divina Misericórdia A partir das Sete Horas da manhã A concentração Na igreja De Santa Luzia No bairro Jurunas Sete horas da manhã Bairro Jurunas Movimento da Divina Misericórdia E todas as pessoas Que têm acolhido Este convite Que fazemos Cada ano A procissão Da Divina Misericórdia Cresce mais Esta procissão Será conduzida Por Dom Theodoro Enquanto Se realiza Esta procissão Eu celebrarei A Santa Missa Da Família Nazaré Aqui nos estúdios Da Fundação Nazaré De Comunicação Quem virá Para a Missa Na Fundação Nazaré A Missa Da Família Nazaré Começamos Às sete horas Às sete e meia Já sairá A procissão Da Divina Misericórdia Da Paróquia De Santa Teresinha No Jurunas Nove horas A Santa Missa Dom Theodoro E eu Celebraremos Essa Santa Missa Na nossa Catedral Nove horas A Missa Da Festa Da Divina Misericórdia Todos estão convidados Espero uma grande Afluência de povo Como tem acontecido Porque cada ano Esta festa Se enriquece De presença De sentido E de piedade Da parte Do nosso povo Celebrarei A Santa Missa Amanhã Às dezenove horas Na Paróquia Da Divina Misericórdia Em Ico Aracê Um abraço Ao Padre Divaldo Um abraço A todos os paroquianos Que ali se encontram Para que Nós celebremos Juntos A Santa Missa Dessa Festa Da Divina Misericórdia Que é O título Da paróquia Aí em Ico Aracê Será uma grande Alegria Estar com vocês Nesta Santa Missa Da Festa Da Divina Misericórdia Em Ico Aracê E as perguntas Que as pessoas Nos mandam E que procuramos Responder Augusto César Grinville II Sei que a caminhada É muito longa E árdua E sou muito jovem 14 anos Porém tenho Muita vontade De ser padre Missionário Parabéns Augusto César Que alegria Tenho vontades Diferentes dos jovens Da minha idade Gosto muito de ler Sobre assuntos Da nossa igreja E sou muito pacato Sou o único católico De minha família Meus pais Me pressionam muito Para eu me converter Para a religião deles Porém quanto mais Eu conheço A religião católica Me apaixono mais Sou apaixonado Por Maria Mãe de Deus Agora lhe pergunto É pecado ir contra A vontade dos meus pais É pecado Não acompanhá-los Na religião deles Augusto Muito obrigado Para a sua pergunta Talvez a primeira Sugestão Que eu quero lhe dar É que você Tenha um sacerdote Como diretor espiritual Que possa ajudá-lo Inclusive no diálogo Com seus pais Para eles entenderem O olhar pessoal De Deus Sobre você Que se chama Vocação Se você um dia quiser Que a gente o ajude Entre em contato Com a Cúria Metropolitana Se você quiser Conversar com o Padre Lindomar Que é o nosso Padre Que acompanha as vocações Nós todos estamos disponíveis Para ajudá-lo Para conversar com os pais Afim de que no diálogo Resulte Um fruto precioso Para a sua vida Eles se sentem Obrigados a seguir A sua consciência Você também se sente Obrigado a seguir A sua própria consciência Bendito seja Deus Que as coisas sejam assim Que você Tenha esse desejo No coração Eu não sei Se você pode dizer Que é muito jovem Se eu comparar Com a minha entrada Para o seminário Eu entrei com 10 anos Você já está com 14 Já está bem maior Do que Quando eu comecei A minha caminhada Eu fui para o seminário Com 10 anos E você procure Esse contato De orientação Ou procurando-nos Ou o Padre Lindomar Ou aí perto De onde você mora Converse com o Padre Maurício Na Baróquia do Bom Remédio Que é o reitor Do seminário menor Você pode começar A participar Desses encontros Pode se sentir Apoiado Para viver a sua vocação E para amar Muito os seus pais E você E outras pessoas Ajudarão também Os pais A valorizar E a respeitar A sua consciência Porque você Estaria em pecado Se não seguisse A inspiração de Deus É o contrário Justamente você Precisa seguir Aquilo que a sua consciência Lhe mostra E respeitando também A consciência De seus pais Sandra Costa Apaixonei-me Pelo nosso Papa Francisco Apesar De ser argentino Aí ela põe Brincadeira Acredito que Nossa igreja Vai dar uma sacudida Principalmente Em nossos padres Que estavam longe Do povo Desculpe-me A sinceridade Sandra Muito obrigado Pela sua Mensagem Agem Pelo seu Elogio Pelo seu Apreço Pelo Santo Padre O Papa Francisco Que realmente está Fazendo um bem Muito grande Eu só quero Com muito respeito Também fazer-lhe Uma observação Eu acho que Os nossos padres Os bispos Podemos ter Podemos ter limitações E defeitos Mas se há uma coisa Que eu tenho observado Na maioria Dos nossos sacerdotes E pode ser que Algum deles tenha falhas Porque são humanos Mas eu tenho observados Mas eu tenho observado Justamente o contrário Eu noto O esforço O desejo Estar junto Do povo Meu Deus Como esses sacerdotes Trabalham Se você imaginar Sandra O que é um final De semana De um sacerdote Celebrando em tantas Comunidades Para estar junto Do povo Para valorizar O acompanhamento Religioso Formativo Do nosso povo Eu pelo menos Acho que poderia Dar testemunho Ainda que existam falhas Mas eu daria Um testemunho Muito positivo A respeito Do trabalho Da dedicação Dos nossos sacerdotes E eu os admiro muito E valorizo muito O trabalho deles Então vamos Entender as duas coisas O impulso Do Papa Francisco Que está fazendo bem A igreja inteirinha Aos bispos Aos padres Aos leigos Para que a gente Tenha essa perspectiva De misericórdia De perdão De gostar Da bondade Da ternura O diálogo Com as pessoas A proximidade Com elas E ao mesmo tempo Vamos dizer assim Sandra Valorizar a prata Da casa Nós temos No meio Do nosso presbitério Preciosidades Como sacerdotes Gente dedicada Muito séria Muito digna No seu ministério Se porventura Houver alguma falha De algum sacerdote Duas coisas Podem acontecer Primeira coisa É a misericórdia Amanhã a festa Da divina misericórdia Não julgar E se a gente Tem a possibilidade Com muita caridade Com muita simplicidade Também Como eu faço questão De aceitar Quando alguém Corrige alguma falha Que eu tenha E sou humano Posso tê-la Mas quando A gente vai ao sacerdote Dialoga com ele Conversa com ele Eu vejo Quantos sacerdotes Tem crescido No exercício Do seu ministério Mas o meu conceito A respeito deles É fundamentalmente Muito positivo De muita dedicação De muito serviço A igreja de Deus Marcela Guitierre Faz uma pergunta curiosa Verdade que está chegando Outro bispo auxiliar Para Belém Se é verdade Acredito que com isso O Senhor vai ficar Mais distante de nós Marcela Se a igreja Nos conceder Mais um bispo auxiliar É por causa Do crescimento Da nossa igreja Se a gente perceber Que Dom Theodoro E eu E também Dom Vicente Com 86 anos O que esse arcibispo Trabalha Como ele está presente Em vários lugares Se celebra nas paróquias Faz crisma Vai A tantas coisas A tantas realidades Uma atenção Fabulosa Aos enfermos Toda hora Eu fico sabendo Que Dom Vicente Saiu de casa E onde é que Dom Vicente foi Foi atender um doente Foi Dar direção espiritual Atender religiosas Vai a uma paróquia É uma preciosidade E nós dois Dom Theodoro e eu Quando eu pedi um bispo auxiliar E espero ganhar outro Se Deus quiser Vamos ver O corredo do tempo Quando é que o Papa Francisco Vai atender ao meu pedido Não temos previsão De nada disso ainda Mas o pedido foi feito Então Ao contrário Se nós tivermos O arcibispo E dois bispos auxiliares Teremos trabalho O tempo todo E deveremos fazer Como temos feito Até agora Estar próximos do povo Veja só Marcela Por que eu me dedico Tanto aos meios De comunicação social Justamente porque Eu não tenho o dom Da bilocação De estar num lugar E no outro Ao mesmo tempo Mas quando eu tenho Que preparar Os programas de televisão De rádio Artigo de jornal É uma forma Que eu tenho Para entrar na casa E no coração Das pessoas O que me alegra Muito Justamente Para ficar mais perto Usando esses meios De comunicação Mas não é só assim Dom Theodoro E eu Praticamente a semana inteira Cada ano Vamos Cada dia Vamos a uma paróquia Diferente Para estar mais perto Do povo E tem sido assim Mas eu agradeço Porque a sua observação Também revela Um apreço grande Pela pessoa Dos bispos E nós vamos ter É que multiplicar A nossa presença Para ficar mais perto Ainda do povo E se nos for Dado essa graça Repartindo o trabalho Para estarmos Com maior disponibilidade No serviço Na atenção Das pessoas Eu quero Eu quero cumprimentar A todos vocês Porque nas próximas Duas semanas Os bispos Estaremos reunidos Em Aparecida São Paulo Padre André Teles Como tem feito E muito bem Tem Substituído Neste programa Conversa Com meu povo Caberá a ele Fazer esses programas Nas próximas vezes E vamos nos encontrar Se Deus quiser Assim que D. Teodoro e eu Retornarmos Da Assembleia dos Bispos Lá em Aparecida Em São Paulo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Lá em Aparecida Amém Música Música Legenda Adriana Zanotto